Fala rapaziada, quando surge, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E é treta, futebol clube, né? Faz tempo que não acontece. Mas eu acho que vale a pena a gente comentar. O Fassinkani tava indo muito bem no seu argumento até levar pro lado pessoal, cara. Porque aí você leva pro lado pessoal... Quando ele fala que a situação no Flamengo deveria ter tido uma crítica maior da imprensa tradicional... E aí eu não quero só falar do Pedrinho, eu quero falar no geral. Eu fico imaginando se o auxiliar do Abel dá um soco no Dudu. E depois o Veiga sai na mão com o Mike, por exemplo. Eu acho que teria sido diferente. A repercussão teria sido maior. Mas você pensa, mas por que a repercussão foi menor se a torcida do Flamengo é a maior do Brasil? Desfrutem, né? Isso daí a gente não vai conseguir explicar tão fácil. Mas é o seguinte, eu tô nas redes sociais do Pedrinho, tá bom? Deixa eu só arrumar minha câmera aqui pra não ficar ruim. Vou deixar aqui embaixo. Lembrando que hoje tem Nottingham Forest, né? Entre em campo, time do Danilo. A gente vai tá em live na roxinha. NOQD, quem quiser acompanhar. Ou então segue nas redes sociais. Que eu vou tá divulgando por lá. O Pedrinho, ele fez uma série de stories aqui, ó. Na época aqui, inclusive, ele colocou que o Mustafa revelou que o Pedrinho recusou o salário em período lesionado no Palmeiras. Isso eu lembro que tinha falado na época, né? O Pedrinho tinha um problema sério de lesões. Acho que assim, tanto quanto o Valdívia, tá ligado? Ele tentava voltar, não voltava. Todo mundo sabia que era um jogador acima da média. Batia falta. Se tornou pra mim hoje o melhor comentarista esportivo do Brasil, de fato, quando se fala de futebol. Ah, mas Fernando, ele foi corporativista, etc. Preciso olhar com calma, depois me manda os links na qual ele foi corporativista, porque eu não vi, tá? Que é o argumento que o Facencani usa daqui a pouco. Então, o Pedrinho, ele deu uma resposta aqui pro Facencani. Queria mostrar pra vocês. Então, ele colocou isso daqui. E aí, ele começa a falar aqui da parte... Continuar para me perseguir. Só rapidinho, ele começa a falar aqui da parte de honra e etc. Vamos ver o que ele falou aqui. Falou que há uma perseguição contra ele. Eu, sinceramente, acho ele um dos melhores. Como eu disse, se não for o melhor comentarista esportivo hoje, tá? E isso talvez também, pela dificuldade que ele passou na carreira ali, né? Em alguns momentos com lesões, talvez isso fez com que hoje... Hoje, por exemplo, eu não vou olhar pra um cara como o Pedrinho, que tá, pô... Eu mesmo agora tô acabando aqui, já tô indo correr atrás do meu objetivo também. Tô indo pra academia. Então, eu não vou criticar um cara porque tá fazendo o melhor por ele hoje, tá ligado? Mas vamos chegar lá. Vamos lá. Vamos ver o que o Pedrinho falou aqui. Deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e não esquece, tá? De deixar o seu comentário aqui também. Seguindo o canal, você recebe as notificações aqui do Não Importa o Que Diga. Vamos lá. Seguindo, falando de mim, falando dos meus comentários, falando de qualquer coisa. Mas não fala da minha honra, não. Da minha honra, você não vai falar, não. Porque você tava muito valente no vídeo, cara. Você tava muito valente no vídeo. Mas não mexe com a minha honra, não. Tá? Eu nunca enganei ninguém jogando bola. Você não sabe os traumas que eu carrego por ter me machucado. A tua turma, e eu sei todos, um por um, tem me perseguindo. E às vezes eu respondo. Muitas vezes eu deixo passar muitas. Tá claro, mano. Pra mim, nesse meio, há muita invejinha sim. Que nem ele falou, na sua turma. Eu não sei quem é a turma. Se seria os jornalistas amigos do Facencânio, eu não sei quem são. Mas há muita inveja pelo cara ser o maior. Ele é o melhor. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários sobre comentarista esportivo. Comentarista. Diferente de jornalista, tá? Comentarista esportivo ou ex-jogador que comenta. Na sua visão, qual que é o melhor? Pra mim, infelizmente, eu tenho que admitir que o Neto, como âncora. Âncora é um dos melhores porque ele faz o negócio acontecer de uma forma que poucos conseguem. E comentarista, pra mim, é o Pedrinho. Eu queria saber a opinião de vocês. Lembrando, comentarista, tá? Que é diferente de jornalista. Mas essa você tá indo na minha honra. Na minha honra você não vai não. Tá? Na minha honra você não vai. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. As lesões que eu tive, vocês podem ter certeza que elas me incomodaram muito mais do que qualquer outra pessoa. Me incomodou muito mais do que os clubes que eu trabalhei. Os torcedores que puderam ficar decepcionados. Ela me causou danos enormes. E boa parte, né? Não toda a imprensa, mas boa parte da imprensa, me maltratou emocionalmente. Fizeram isso com o Valdívia também? Porque o Valdívia, né? Em alguns momentos, ele não escondeu que ele tinha essa vida não tão saudável fora de campo. Não sei como era do Pedrinho. Por isso que eu não posso comentar. Eu era um moleque quando o Pedrinho se machucava. Eu lembro que eu ficava triste. Porque eu falava, cara, esse cara tem futebol. Esse cara tem potencial. E todo mundo sabia. Só que as lesões não deixavam o cara engatar. E um Palmeiras, na época, que necessitava de jogadores como o Pedrinho. Que necessitava ali de ter uma referência técnica. Enfim, então isso eu não posso falar do Pedrinho. Mas o Valdívia, ele foi muito atacado pela mídia. Primeiro, por ser o Valdívia. Não é qualquer um que é considerado mago, né? Não conheço jornalista considerado mago, por exemplo. Conheço jogador. Hoje eu vi a apresentação do Payet. E eu fico vendo um monte de Zé Ninguém falar merda do cara. Aposentado, isso, isso, aquilo. Mano, jogaram na seleção francesa. Comentarista enchendo a boca pra falar. Que o Payet não é Zidane pra ser recebido da forma como foi. E querendo diminuir o sentimento do torcedor do Vasco. Querendo diminuir. Agora, o Flamengo apresenta o Luiz Araújo. Aí é uma beleza. Aí é lindo. Aí o Vasco traz o Payet. O torcedor tem que estar triste, tá ligado? São esses caras que estão no jornalismo esportivo, alguns, que eu desconfio bastante. Eu desconfio bastante se gostam de fato do que fazem. Se amam de fato o futebol. Tem caras no jornalismo que realmente, cara. É curioso, velho. É curioso entender se eles realmente curtem o futebol. Se eles conseguem visualizar o futebol de uma forma plural, já que a profissão exige isso, né? A profissão jornalista exige. A profissão comentarista não tanto. A youtuber muito menos. Mas é o que eu procuro ser aqui. Eu procuro olhar pros times e... Pô, parabéns aí ao São Paulo. Me dói falar isso. Me irrita por dentro. Irrita. Mas tá na final da Copa do Brasil porque fez por merecer. Mas eu sou muito honrado, eu sou muito digno e sou muito profissional. Em nenhum momento eu enganei ninguém. Em nenhum momento eu me machuquei porque eu quis. Todas as minhas lesões são comprovadas. Ou foram lesões musculares, com diagnóstico clínico, né? Ou foram traumas, pancadas. Inclusive que me tirou provavelmente de uma Copa do Mundo e me tirou de uma Olimpíada. É mais um ponto rápido, tá? Naquela época, pessoal, o jogador queria estar jogando, pô. Não tinha o que tem a vida hoje. A vida não era convidativa, claro, que existia a vida real. Mas hoje, cara, o jogador faz muito mais corpo mole que antigamente. Antigamente o cara queria estar em campo. Porque eu imagino sem redes sociais, com a ausência desse mundo que a gente vive. Eu acho que o grande momento do cara é quando ele entrava num Maracanã lotado, num Palestra Itália lotado, num estádio do Morumbi lotado pra jogar. Não era o que é hoje, tá ligado? Eu acho que antes, o jogador de futebol mais raiz, ele realmente viveu um tempo que o atleta condicionava a sua cabeça só praquilo, tá ligado? Então, sei lá, eu não acho que ele fez corpo mole na época, não. Sendo bem sincero com vocês, não acredito nisso, que ele fez corpo mole. Eu vim de uma família humilde, mas de uma família honesta. Uma família muito honesta. Tudo que eu consegui na vida foi com trabalho, com dedicação. Eu nunca enganei ninguém. Eu não gosto de ladrão. Não gosto. Tudo que eu consegui foi com trabalho, com suor. E fui muito maltratado emocionalmente, tá? Eu botei essa reportagem aí que eu pedi pra não receber. E isso, essa reportagem, foi uma das situações de diversas vezes que eu não quis receber. Mas essa veio a público, e não por causa de mim, não, tá? Isso foi divulgado pelo próprio Palmeiras. Que por mim ninguém ia saber, porque eu não fazia isso pelos outros. Eu fazia porque eu tava incomodado. das pessoas falarem que eu ganhava muito e só vivia machucado. Então eu tinha que provar a minha honestidade. Tanto que eu pedi pra não receber, que o dinheiro nem batesse na minha conta. Que coisa vergonhosa. E ninguém deu um pio, velho. Os caras remediando. Eu vi hoje ex-jogador desses que cagam regra besta na televisão, né? Que agora o cara treina, né? Agora o cara tá fortinho. É uma coisa que me incomodou nessa fala do Facencano e é o seguinte. Ele tem um parceiro de mesa que vive cagando regra, que chama Sormani, tá ligado? E é amigo dele. Vive cagando regra. Vive cagando regra. Inclusive esses dias, eu coloquei lá no meu Insta pessoal que ele tava falando do Abel. Vive cagando regra. Mas beleza. Vamos seguir. E tal, não sei o que, não sei o que lá. Quando era jogador só se quebrava, né? Quando era jogador não treinava, não fortalecia nada fisicamente. Por onde passou e enganou. Hoje caga uma regra danada. Pesado, hein, cara? Por onde passou e enganou é uma fala... Bom, eu sei que muitos vão comprar essa ideia aqui. Eu até imagino, mas é pesado, né? Olha, o problema é que existe uma tensão psicológica por lá. Ô, amigo, critica. Que tensão psicológica, amigo. Tá uma zona. Tá uma praça de guerra o que tá acontecendo lá dentro, amigo. Se ele não tivesse feito o ataque pessoal ou o comentário pessoal, daqui pra frente eu concordo com tudo que o Facencani fala. O problema foi daqui pra trás, tá ligado? Pô, você tá sendo um baita chapa branca corporativista, parceiro. Que tensão psicológica. Tá um clima de merda mesmo. Fala com claras palavras. Os caras tão quebrando o pau entre eles. E assim, cara, é engraçado. Uma coisa que eu reparei, tá ligado? O Facencani vai gostar ou não vai? É uma coisa. O Facencani da Fox Sports era um Facencani. O do canal dele é outro também, tá ligado, o Facencani? Dá pra trazer vários programas na qual você participava que você era talvez mais equilibrado. Não tô falando que é ruim. Eu sou tão desequilibrado quanto. Eu tô dizendo que você tinha uma postura diferente do que você tem à frente do seu canal, tá ligado? Eu não vi as declarações do Pedrinho pra falar de fato que ele foi um chapa branca. Deixa aqui embaixo. Quem viu, me manda. Na live, eu vou falar ainda desse tema aqui de uma forma mais ampla. A verdade é que muita gente da comunicação busca o protagonismo que é do jogador. Cara, o protagonismo são dos caras, tá ligado? O protagonismo são dos caras, entendeu? É quem tá em campo. Isso o Pedrinho esteve, tá ligado? Jogou, jogou muito, machucou muito também, machucou muito, mas jogou muita bola. E hoje, pra mim, como eu disse, o cara é uma referência quando os comentários são da parte técnica do futebol. Pra mim, pelo menos, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Onde já se viu? Companheiro de trabalho da burro na cara do outro. Quebrou o nariz do cara. E tá tudo certo. E você não faz... O que acontece antes de ler isso daqui, tá ligado? É, o que que acontece? Se os caras se desculpou, quem sou eu pra ficar continuando falando? O Gerson foi lá, fez uma citação ao Varela, ao Varela... Então, cara, quem sou eu pra ficar alimentando também é uma situação sem fim. Mas, enfim. O Pedrinho que eu vi, Marluce Martins, ela falou o seguinte, que ela é do tempo da máquina de escrever, do papel carbono e do treino aberto à imprensa. Cansei de assistir aos coletivos sentada no banco de reservas. Era tão normal e permitido que a gente só arredava o pé dali nos intervalos para hidratação. Nos treinos interrompidos, os jogadores caminhavam na direção do banco. E o reportariado cedia o lugar saindo de fininho. Era, repito, normal o que não abria precedentes para a mão na cabeça do jogador. Porque na hora de criticar, o pau comia mesmo. Só um ou outro puxa-saco aliviava. Mas as exceções não eram a regra. Tinha matéria negativa. Tinha crise, sim. Claro que tinha. A televisão alimentava demais isso daí. Tudo isso só pra dizer que acompanhei de perto parte do carioca da carreira do Pedrinho. Ele era dedicado, inteligente, divertido. E o destino não retribuiu o bem que ele fazia. Cara, ó, quem puder leia tudo e eu vou falar real pra vocês, tá? Hoje a gente tá numa era da comunicação que com certeza o discurso mais agressivo sempre vai dar mais atenção do que o discurso positivo. Do que você olhar pro futebol. Pô, eu canso de ver no canal aqui. Quando tem os momentos e as semanas de tensão, a audiência ela não triplica. Ela fica dez vezes maior. Entendeu? Então ela aumenta de uma forma inexplicável. E quando as coisas elas acontecem como elas têm que acontecer, sei lá, o Palmeiras avança na Libertadores, a gente ainda assim tá procurando problemas porque o problema gera retenção, gera audiência. Nessa parada aqui eu precisaria, pra ter uma opinião mais concreta, ver o vídeo inteiro do Facencani, onde ele começa e ele termina falando do Pedrinho, pra eu não gerar conclusões precipitadas. E gostaria também de ter visto o vídeo do Pedrinho na qual ele se refere ao Flamengo. O que eu vejo, tá? Que eu acho que assim, é uma parte que eu tento tirar o máximo de mim. Quando acontece eu venho pedir desculpas, tá? Quando eu vou analisar o profissional, eu tento analisar o profissional. E aí quando eu vou analisar parte pessoal, já não é comigo. Porque não é um canal de análise de parte pessoal. Então eu tento evitar o máximo, hora ou outra acontece. Quando acontece, normalmente eu venho e peço desculpa no vídeo seguinte, na live seguinte, enfim. Então sobre o Pedrinho Facencani, do que eu vejo, cara, é que existe uma raiva no protagonismo sim, cara. Pra minha opinião, tá? Isso existe no YouTube, entre os canais. Você pode ver que canal de mídia alternativa não repercute o que é de mídia alternativa do Palmeiras. Você pode ver, repercute da televisão. Eu sou um cara que eu tento fazer esse meio campo. Trouxe as coisas do Zé, trago as coisas do Fernando Gil, hora do Paparazzo, hora de outro YouTuber do Corinthians, como trouxe diversas vezes aqui também, do Marcão. Mas se a gente parar pra pensar, há muito mais uma rivalidade do que um companheirismo nessa área aqui. Então, cara, o que eu vejo? Preciso entender melhor a treta entre os dois. Não sei se já teve num passado um embate pessoal. Mas, cara, sobre o Pedrinho, pra mim, e até surpreende, é surpreendentemente eu falar que um comentarista do Grupo Globo é um dos melhores do país. Porque normalmente, quando se trata de futebol, não é isso que a gente fala. Então, eu espero que o Pedrinho não se deixe realmente levar pelo corporativismo, porque quando ele para pra analisar o futebol, é de fato o melhor ou um dos melhores. Comenta aqui embaixo, deixa sua opinião. Tamo junto, até a próxima e valeu.